Esse final de semana, fomos convidados a participar de uma sessão de psicografia realizada pelo Lá Espírita André Luiz, em Canhotinho, Pernambuco. Os médios psicógrafos convidados eram Henrique Botaro e Fábio Castro. Para quem não conhece, tanto Henrique quanto Fábio, residem na cidade de Mauá, São Paulo. Eu já tinha conhecido os dois em Aracaju, também fazendo psicografia, e fiquei encantado. A diferença deste final de semana é que, desta vez, seria no meu estado pernambucano, como falei em Canhotinho, e tinha certeza que lá seria uma ótima oportunidade para constatar a veracidade das cartas, ainda mais por saber que eles vieram de tão longe sem conhecer ninguém. E para tornar tudo mais emocionante, há seis meses atrás, um amigo nosso faleceu e, para nossa surpresa, sua esposa e filhas também estavam lá presentes. Foi muito emocionante quando o médio Fábio Castro disse, alto e em bom som, gostaria de convidar os familiares de Elisandro Ferreira da Silva. Veja. Gostaria de convidar as familiares de Elisandro Ferreira da Silva. Tudo bem? Senhora, por favor. E outro, sua filha? É outro. Em cada passo teu. Posso ler? Minha esposa Adriana, minhas filhas Adriele, Elisandra e minha sobrinha Ana Lília e meu neto tão lindo Lourenço. O esposo e pai e avô, o Elisandro, está chegando com muito amor no meu coração. Que alegria eu poder sentir toda essa emoção. E está escrevendo para vocês, após seis meses de minha partida. Deus nos abençoa e o benfeitor Freidalgo me auxilia na carta, devido à pura emoção que eu estou sentindo. Quero falar para vocês, meus amores, minha Adriana, minhas filhas, que o dia de minha partida eu não senti nada. Mãos tão bondosas e abnegadas me acolheram e me levaram para um hospital. E logo eu adormeci. Um sono incontrolável tomou conta de mim. Quando eu acordei, que susto eu levei. Não vi vocês ao meu lado. Esta pequena pausa é para dizer que, durante a internação dele, elas nunca o deixaram sozinho. Por isso, ele citou esse detalhe de que, quando ele acordou na espiritualidade, logo percebeu que elas não estavam ao seu lado. Você, minha esposa linda e maravilhosa, as filhas que eu amo tanto e o meu neto lindo, imagina como eu fiquei, sem reação e sem poder de ação. Os amigos e enfermeiros me perguntaram. O que você tem, amigo? Queremos saber o que está acontecendo. E eles foram bem diretos e sinceros comigo. Quando eu perguntei. Você partiu da terra. Não está mais entre os seus familiares. Caí no choro. E que choro! Você sabe que sempre fui um homem muito emotivo. E eu não parava. E eles me falaram. Vamos fazer uma prece juntos. E disse. Eu não tenho muito hábito. Mas eu sei o Pai Nosso. Vocês sabem de como eu sou. E todos nós fazemos. Eu fui me acalmando. E eles me falaram. Agora você vai passar em tratamento. Eu disse. Vamos. E ali os dias foram se passando. E eu tendo uma grande melhora. E também as orações de vocês chegaram no meu coração. E eu senti a cada palavra. Quero falar que eu estou ótimo. Mas há saudade. Como eles me falaram aqui. E eu repito. É dos dois lados da vida. Porque eu estou mais vivo do que nunca. Quando eu falei de Deus no começo. Você, minha esposa e minhas filhas. Podem falar. O Pai não era muito de falar em Deus. Mas quando surgiu. A minha doença. Que não vamos falar o nome. E eu. Fui criando mais fé. E Deus dentro de mim. Vocês lembram meus amores. E hoje. Somos contemplados. Com a carta. A emoção é demais. E quero falar tantas coisas. Mas temos pouco tempo aqui. Mas primeiro. Quero agradecer a você. Minha esposa maravilhosa. Minha vida. Que eu te amo muito. Você acolheu o meu coração. Sei que é difícil. Para você. Sem a minha presença física. Mas estou em espírito. E você pode conversar comigo. Sabe como? O benfeitor Freidalgo me disse. Que podemos falar. Através da oração. Vocês. Minhas duas meninas lindas. E que o Pai sempre cuidou. Com tanto amor e carinho. O Pai ama vocês. Quantas coisas vivenciamos filhas. Vocês. Você. Vocês sempre me procuravam. Para desabafar. O que você estava sentindo. Porque eu sempre fui mais maleável. Que a sua mãe. Vocês se lembram disso. O Pai tem muito amor por vocês. Cuide de sua mãe por mim. Minhas filhas. O meu neto lindo Lourenço. Mande um beijo do avô. Minha sobrinha. O tio te ama também. Quero te falar. Meu amor. Minha vida. Minha Adriana. Que eu continuo o mesmo. Vaidoso do meu jeito de ser. Com as emoções sempre. Sempre altas. E algumas horas. Pensativo. Introvetido. Mas com um sorriso estampado no rosto. Queria falar mais. Mas a emoção. Me pegou de jeito. Não é fácil. Em tão pouco tempo. Falar ao coração de todos vocês. Do sempre. Esposo. Pai. E avô. Elisandro Ferreira da Silva. Como estiveres agora. Nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando. Nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida. Que Deus te ilumine. Com quem estejas seguindo. Nosso Senhor te guie.